Música Alve galera, tô o Class Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar o vídeo aqui, beleza? É, mostrando aqui o bug no Netson, né galera? Para você mudar as recompensas aqui, ficou bem legal, aconselho que você assista aí, tá galera? E agora, neste vídeo aqui, eu vou abrir todos esses cupons que eu tenho, tá? Tô com 27 cupons aqui, já fiz o bug para mudar de novo as recompensas bem diferentes aqui Para a gente poder estar vendo aí agora, tá? Então, já considere deixar o likezão aí para fortalecer de início de vídeo, né galera? Que ajuda demais aí o canal a crescer e trazer mais conteúdos aqui com rapidez, tá galera? Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, vamos abrir um por um para a gente poder estar vendo as recompensas, certo? Ó, 5 engrenagens, beleza? O filtro ali também, bateria, tá? A gente pegou bastante tanque do ATV, galera, na passado, ó, dei chumbo, tá? Vamos ver se vê alguma coisa aí, eu queria ver, para falar a verdade, se vinha a transmissão do tanque ATV, tá? Ó, tábua, então o bug que tem aqui, galera, dá para você poder estar escolhendo aí as recompensas, tá? Então vai abrindo um por um, tá? Gravei um vídeo aí, vai estar bem legal, é só você acompanhar aí no canal, vai estar na playlist aí na descrição da Pira de Fórmula, né galera? Beleza? Ó, até agora não veio, vocês viram que veio bastante diferente aí? Se você acompanhou o vídeo anterior, eu mudei aí, vem bem diferente, né? Peças originais, tá? Duas baterias, eu vou abrindo assim, vamos abrir logo todos, galera? Deixa eu colocar aqui, ó, vamos ver quantos que veio aqui, se viu alguma diferença, né? Tá? Ó lá, vem uma bateria, tá? 12 peças originais, tá? Eu queria ver se viesse a transmissão aqui, né galera? Seria interessante se viesse a transmissão do tanque ATV, tá? Oito materiais de freixo ali, tá? A Ultimator, Arma da Gênesis, Bateria do tanque ATV, Bateria do tanque ATV, Cilindro, né? Também, tá galera? Olha aí, beleza? Cilindro veio bastante, tá? E tem um outro bugzinho aqui que eu vou testar, é... Eu não sei se eu vou gravar esse vídeo aí não, mas dá pra mandar os itens pra caixa de mensagens, tá galera? É como eu gosto de mandar muitos itens pra lá, mas eu vou testar aí na minha conta do zero pra ver se funciona, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos abrir logo todos esses. Quando a caixa ela enche, tá? Então como ela não tem mais espaço, ela leva os itens lá pra caixa de mensagens, tá galera? Vamos abrir mais um aqui, beleza? Caraca, o 3D Blatt, cara, deixa eu abrir mais esse aqui. E não veio nenhuma transmissão, né galera? Olha, ó, mais um ali, eu não quero que vá pra caixa de mensagens não, então deixa eu cuidar aqui, tá? Pra ver o que acontece, beleza? Olha o tanto de itens, galera, 16 ali, freio, essas coisas ali. Cara, esse evento aqui, questão em quesito de armas, esses itens, olha aí, encheu, tá? Olha aí, galera, olha o tanto de item aí que veio, tá? Pra lembrar que tem um bug pra poder tá alterando isso daqui. Eu fui abrindo tudo assim só pra vocês verem os possíveis itens aí que pode vir na estante de armas, tá? Olha o tanto de coisa, galera. Olha isso, dá pra ver isso daqui, tá? Olha o tanto de coisa, beleza? M16, arma da Gênesis, lotado, né? Fala a verdade, galera, beleza? Então, um vídeo bem rapidinho aí, mostrando pra vocês. Eu vou soltando esses vídeos aí conforme for passando o tempo, né, galera? Vamos ver se eu consigo publicar dois vídeos hoje. Tem muitas novidades. Eu vou gravar outro aqui pra vocês aqui, tá? Por enquanto eu vou trazendo esses que já tem o segredinho. Então eu vou procurar aí também alguns outros novos bugs, né, galera? E se surgir aí, eu trago para o canal. Entra nos grupos aí, tá, galera? Pra você ficar ciente de todos eles, beleza? Deixa o likezão pra fortalecer. Não vai embora com o likezão, não. Já se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade, tá? Um grande abraço e fui! Valeu! Sucesso!